Oi, maior poluição, brother. Pô, tem culpa se o carro não pega? Pô, mas tu também viajou, maluco. Ficou aí a madrugada toda, com a sonzeira ligada, pô, descarregou a charanga aí. Bruno, que sonzeira na madruga é essa? Não, 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 não. É que eu não tava conseguindo dormir e aí vim aqui dar uma relaxada, só isso. Bruno, peraí, cê dormiu no carro com o rádio ligado? Arriou uma bateria, né? Ah, eu devo merecer, né? Cê vai ter que pedir uma carona. Pô, brigadão aí pela carona, viu? Aranaé, Aranaé, Eliaê, Badauê, Xperenê, a turma toda, né? Só. Ah, deixa eu tocar um pouquinho, deixa eu tocar que eu adoro gaita, adoro gaita, vou tocar, vou tocar. Ah, escorregou, escorregou. Ah, que loucura. Cê continua até quando a gente chegar. Com todo mundo na boa aí atrás, aperta aí que dá pra todo mundo. Aperta aí. Aperta aí. Legenda Adriana Zanotto